Agora é fazer a nossa parte fora aí, vamos jogar fora lá com o Santa Fé, procurar fazer um bom jogo lá e decidir a vaga em casa, mas tá bem encaminhado. Vai ter vários jogos assim, tem jogos que você não vai bem e acaba ganhando, tem jogos que você vai perder também. Libertadores é assim, então tem que estar sempre focado e não pode dar brecha não. Você vai se transformar, se o Corinthians for até nas finais, num jogador com o maior número de partidas de Libertadores na história do futebol brasileiro. Você tem? Você tem? É, já fiquei sabendo já. Você, se o Corinthians for até a semifinal, acho que já basta, né? É, eu acho que até a final passa, eu acho. Indo até a final passa, quer dizer, você tá focado nisso, né? São nove jogos, eu acho ainda. Quantos jogos você tem nesse momento? Você tem de cabeça? Caparica vai ajudar a gente. Pô, esse eu tenho, esse eu acho. Eu acho que são nove jogos de diferença. Porque falta pra isso, né? Mas quantos jogos ele teria? Não é um negócio bacana, um jogador brasileiro com o maior número de jogos da Libertadores. O Danilo tem 78 jogos, 78 jogos de Libertadores. 78 jogos de Libertadores. Ó, o Danilo precisaria de 13 jogos pra... Não, mas isso quando começou, ou nesse momento? É, quando começou, exatamente. Isso quando começou. 17 de fevereiro. Foi quando começou. É, agora são nove. São nove jogos. Mais dois nessa fase, ficam sete. Dois das oitavas, ficam cinco. Dois das quartas, ficam três. Dois da semifinal, sobra um pra... Sobra um pra... Então se ele chegar até a final. Ou seja, tem que chegar a final pra ser o... O... Aí, ó. Pede pro Tito e pro cara nem que fosse... Jogar todas e joga. Ah, perdão. Danilo e você, você tá bem favorável a essa tecnologia, a chegada da tecnologia? Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas um lance começa aí, o árbitro reserva tem que avisar. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Porque às vezes anotam todos os cartões que acontecem, aí num lance ele sabe que... Mas o juiz não anota no cartão dele. Ele anota também. Além de anotar, ele ainda pode se atrapalhar.